E tem mais gente na cadeia, dupla que marcava encontros por aplicativo, roubava e espancava vítimas em várias regiões do DF. É presa! Tales Gomes de Oliveira e Guilherme Eladio Feitosa Araújo foram presos em flagrante. A última vítima deles foi espancada no sol nascente. Teve objetos da casa e o carro roubados. A reportagem é de Rafa Cadeng. Antônio Agnaldo segue se recuperando no hospital de Ceilândia, ainda muito machucado. As marcas estão por todo o corpo, mas a prisão dos envolvidos pode trazer um pouco mais de alívio a esse homem. Essas são imagens de Tales Gomes de Oliveira, de 22 anos, e Guilherme Eladio Feitosa Araújo, de 25. A polícia identificou e conseguiu prender os dois em Ceilândia. Nós recebemos a informação que dois indivíduos teriam sido abordados no carro da vítima, aqui em Ceilândia. Imediatamente fomos à 15ª DP, onde eles estavam sendo apresentados pela polícia militar, e não tivemos dúvidas que se tratava dos dois autores. Nós verificamos que, inclusive, um dos autores estava com ferimento na altura do peito. Até a nossa conversa durante a reportagem, Agnaldo não soube explicar exatamente o porquê dos bandidos terem entrado na casa dele, no Sauracente. É importante lembrar que, até aquele instante, era o que a polícia acreditava que tinha acontecido. Veja só. O crime aconteceu às duas horas da tarde, né? O Agnaldo já acabou de chegar do trabalho, ele trabalha em uma loja aqui em Ceilândia, e tinha vindo pra casa. Local onde ele mora com a família, com a filha, a esposa. Só que aqui ele mora em duas casas divididas. Segundo a afirmação do próprio Agnaldo, alguns vizinhos teriam visto uma dupla em uma moto, já naquela parte de trás aqui, ó. Do conjunto C da Chácara 91, aqui no Sauracente. Como se fosse na esquina. Estavam lá já há bastante tempo, como se estivessem aguardando alguém. No momento, então, que o Agnaldo chegou até a residência com o carro, ele sequer entrou dentro do veículo aqui, dentro do condomínio, com o carro. Lá dentro, ele foi gravemente agredido, violentado por mais de três horas. E para ninguém justificar, ou ninguém perturbar, ninguém vir aqui perguntar o que estava acontecendo, os bandidos ligaram o som no último volume. Tanto que os vizinhos afirmam que ouviram muita música alta na tarde de terça-feira. Por isso, não desconfiaram de nada. E durante as três horas, o Agnaldo foi amarrado, torturado, agredido. Inclusive, os bandidos utilizaram de uma faca para cortar as mãos dele, a orelha, pedindo mais e mais dinheiro. Aqui, levaram aparelhos de televisão, eletrodomésticos, conseguiram fazer um pix, né? E também levaram o carro. Olha, eu vou até parar por aqui, gente, porque essa história é mais surpreendente do que parece. Tudo indicava que era um assalto mesmo violento, o que tinha acontecido na casa do Agnaldo. Lá no Sol Nascente. Mas a investigação rápida da polícia civil descobriu um esquema ainda maior. Um crime planejado. Esses dois bandidos chegaram até a casa do Agnaldo através de um encontro marcado em uma rede social. Eles já tinham aprontado o mesmo esquema em outras quatro vítimas aqui no DF. E tinham passagens aí por São Paulo, Ceará e desembarcaram na capital da República em fevereiro. Na última terça-feira, o que tinham planejado executar na casa do Agnaldo saiu totalmente errado. No momento em que eles tentaram apagar a vítima com o Boa Noite Cinderela, o homem não ficou desacordado e reagiu. Por isso, então, eles iniciaram as agressões e por pouco não mataram esse homem. Após espancar a vítima, inclusive através de tortura psicológica, passando a faca sobre o seu olho e dizendo que iria cegá-la, bem como iria cortar a sua mão, a vítima cedeu a exigência e passou a sua senha bancária para os autores. Os autores empreenderam fuga, levando o celular da vítima, o seu carro e uma televisão. Essas imagens foram feitas dentro da casa de Agnaldo, após ser socorrido por vizinhos. Há marcas de sangue por todos os cômodos e a residência está completamente revirada. É, e não parou por aí não, viu? Após a prisão de Tales, de 22 anos, e Guilherme, de 25, a polícia espera que outras pessoas possam denunciá-los. Ou seja, que outros homens também tenham caído no mesmo golpe, até por conta dessas vítimas de Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia. Lembrando que essa dupla agia aqui no DF desde fevereiro e também passaram por São Paulo, Ceará e outras regiões, causando um baita prejuízo a essas pessoas e, claro, roubando muita coisa. Os autores estão sendo autuados em flagrante delito pela prática do crime de latrocínio tentado, bem como pela prática do crime de extorsão qualificada. Eles ainda vão responder ao final da investigação, pelo menos por três crimes de roubo, com violência imprópria, em razão da aplicação do Boa Noite Cinderela. Minha cara é justiça agora. Na hora dessa, a gente não tem esse sol. Sem Deus. Olha, a polícia tem o entendimento de que esses dois que você vai ver aí na sua telinha, eles podem ter feito outras vítimas aqui no DF e também na região do entorno. Então, se você foi vítima de um desses dois, tenha coragem. Eu sei que não é fácil. De repente você gosta de entrar nesses aplicativos de relacionamento e acaba caindo numa fria e às vezes falta coragem mesmo para você se expor de alguma maneira para que essas pessoas possam ser presas. Mas eu acho que vale a pena, vale a pena. Procure a delegacia mais perto aí da sua casa. Se você foi vítima de um desses dois, vamos deixar esse inquérito mais robusto para que eles demorem muito tempo na cadeia, não saiam, porque eles são cruéis. São bandidos maldosos, realmente, que entram nesses grupos de aplicativo de relacionamento, se aproximam, ganham confiança, roubam e espancam com muita, muita crueldade em todo o Brasil. Agiam pelo Brasil afora e agora estavam aqui na região do DF. Então olhem bem para a cara desses dois homens. E se você foi vítima, avise a polícia. Diz que denúncia 197.